A tecnologia no setor de alimentos e bebidas foi acelerada pela pandemia da Covid-19. Agora, após a crise sanitária, a tendência é que o digital e o físico sejam aliados no campo da inovação. É isso o que se vê nos estandes da APAS Show, um evento que reúne o que há de mais novo nos supermercados. Um dos alimentos, a APAS Show de 2023, o maior evento de alimentos e bebidas das Américas, quer incluir tecnologia e inovação no cardápio do setor supermercadista. E falando em inovação, essa é uma das novidades aqui da APAS Show de 2023. Uma tecnologia que transforma um carrinho de supermercado comum num carrinho inteligente. Como é que funciona? Conforme você vai realizando as suas compras no mercado e retirando os itens, os alimentos, os produtos das prateleiras, você coloca o produto dentro desse carrinho, no caso uma batata, o produto não só identifica o alimento, como também te fala se há um desconto e se você retira o produto, ele também reconhece que o produto foi retirado do carrinho. E o melhor de tudo é que o próprio pagamento pode ser feito nesse dispositivo aqui. Ou seja, não há necessidade de efetuar o pagamento num self-checkout ou num caixa na hora de sair do mercado. A tecnologia que a gente trouxe é realmente uma inovação no Brasil e mesmo nos Estados Unidos, ela começou esse ano em janeiro com a NRF, foi lançada esse ano nos Estados Unidos. O nosso objetivo aqui é fazer negócios, contatar e desenvolver parceiros também. Essa novidade é mais encontrada no exterior, mas com perspectiva de crescimento no Brasil. A alternativa de self-checkout, por exemplo, já se tornou uma forma de pagamento mais comum por conta da pandemia. Uma pesquisa recente da APAS revela que quase metade dos consumidores já utilizou o self-checkout no supermercado. É mais rápido, mais cômodo e garante mais independência do consumidor. Depois da pandemia, a gente percebeu que o mercado precisa de inovação, que as pessoas gostam de fazer seu auto-atendimento e isso foi reforçado. E tem uma corrida dos varejistas nessa tecnologia. A TecBus Serviços Integrados está trazendo um diferencial, que é uma assinatura, como a gente faz com o carro. Em vez de eu comprar o carro, eu vou lá e assino e está com todo o pacote incluso. Então tem a manutenção, tem a instalação e ele não se preocupa nada com isso e não faz o investimento alto. Porque às vezes o varejista tem muitas lojas, ele precisa comprar três ou quatro self-checkouts ou check-ins por loja. E o investimento é muito alto. Com a gente, ele é só assinar, como se fosse um carro. Além da opção pelo self-checkout, a pandemia provocou mudança nos gastos de consumo, que foram menores nas lojas físicas e maiores online. Ao mesmo tempo que as lojas de bairro ganharam maior relevância do que as grandes redes de supermercados. Basicamente, você tem um pós-pandemia muito focado em digitalização. No nosso ponto de vista, muito atrelado a uma insegurança. Será que o físico de fato vai morrer? Então, acho que a APAS do ano passado, ele tinha muito essa pegada de digital, digital, digital. E esse ano, a gente vem numa situação um pouco mais realística, entendendo que o físico, ele é indispensável para complementar a jornada do cliente na jornada de compra dele. Uma mudança de comportamento que essa empresa de nutrição esportiva soube explorar muito bem. Nesta primeira APAS Show pós-pandemia, ela trouxe uma proposta diferente. Nosso objetivo aqui na APAS é estar permeando cada vez mais no canal alimentar. A gente é muito forte nas lojas especializadas, no canal pharma, no canal online. É isso, cada vez mais as pessoas preocupadas com saúde, com performance, com bem-estar. Então, o suplemento alimentar encaixa muito nisso. E o canal alimentar nos permite estar mais disponível para todos os públicos. Com grande participação na economia brasileira, os supermercados precisaram da tecnologia para se reinventar, inovar e, claro, atender melhor os clientes. E os quatro dias de APAS Show vão ajudar, e muito, a cumprir essa meta. Este ano, nós completamos 60 anos de mercado. Trabalhamos com um portfólio extenso na linha de queijos, tanto a linha do dia-a-dia, mussarela, minas padrão, meia cura, colonial, quanto os queijos mais finos, como parmesão, que é o que a gente traz este ano aqui para a feira. Então, nós estamos retornando aqui após a pandemia para poder já fortalecer ainda mais esse laço que a gente tem com os nossos clientes e com aqueles que ainda vão ser.